Hoje eu tô super bem acompanhada aqui na Firenze com o Alexandre o Grande, o Arnaldo, Arnaldo Jabor. Não, Jabor, Jabor. Jabor, né? Quase. É quase. Pra gente passar pra você algumas ofertas que a Firenze vem fazendo. Faça um tour pela loja, você vai ver que estoque tem. Tem tudo a pronta entrega aqui? A maioria, quase que tudo a pronta entrega. Bom, é uma concessionária Fiat, tem os carros zero, tem os usados, também várias marcas. Exato também, várias marcas. Nacionais e importados. Tem nacionais, tem importados e por que não, a gente tem mesmo é que comprar, mas vale um gosto, né? Não adianta ficar guardando dinheiro embaixo do colchão, porque isso já era. Isso já era há muitos e muitos anos atrás. Com certeza. Bom, vamos andar agora pro lado de cá e eu vou começar a conversar com você, Jabor. Conversar a respeito de carro zero. O que você tem de bom, mas de bom mesmo pra vender nesse final de semana? Bom, eu tenho tudo. Hoje eu já separei três ofertas assim, especiais. Três especiais? Justamente. Vai começar com qual? Vamos começar com o utilitário. Aqui, o utilitário. Eu vou vender uma Fiorino Furgão 9899 1.5 MPI, com vidros verdes, espelho retrovisor do lado direito, acendedor de cigarros, a partir de 13 mil reais. Esta custa 13 mil? 13 mil reais. 13 mil reais. A partir desse preço você já tem uma Fiorino Furgão. Picape Estrada Work. Eu vou vender picape Estrada Work 1.5 MPI 9899, com espelho retrovisor com comando interno, vidros verdes, direção hidráulica, a partir de 13 mil reais também. 13 mil, aceito usado, né? Aceito usado como parte de pagamento, carta de crédito. Eu tenho ótima avaliação também no mercado. É só vir pra cá e conferir. Mais uma opção. Eu vou vender Palio ELX 1.0, quatro portas, 9899, com pintura sólida, branco, a partir de 13 mil e 400 reais, com direção hidráulica e travas elétricas. Tá aí, olha, os precinhos que os meninos estão fazendo pra você. Conversamos com o Jabor, vem junto. Vamos os três juntos, que agora é a sua vez, Alexandre o Grande. Vamos lá, começar com que carro? Tem esse carro, tem pra SX 97, 16 válvulas, quatro portas. Tem ar? Tem ar condicionado, rodas de liga leve, faróis de neblina. Direção? E direção hidráulica, já é de série no carro. E roda? E rodas de liga leve. Também. Esse carro eu vou pedir nele 18 mil e 500 reais. 18 mil e 500 reais, tem garantia? Tem garantia, é um carro, é uma procedência única, só dono, tá? Motor e câmbio também? Motor e câmbio. Tá certo. E o Peugeot também, que tá lindinho esse Peugeot, hein? Vamos falar a verdade. Esse tá um brinco. Esse é o 306? É, um Peugeot 306, esse é o XS, tá? Ele é duas portas, ele é compatível, inclusive, banco de couro, só não tem o câmbio automático, tá? Bem compatível. E o precinho dele? 13 mil reais. 13 mil reais, olha, por um carro completo? Ó, um carro completo, 96 com o ex, tem que vir aqui fazer uma visita pros meninos, que estão aqui te esperando no final de semana, inclusive, feriadão aí do dia 25. Vamos estar, vamos estar. De segunda a sexta, das 8h às 7h, sábado, das 8h às 6h e domingo, das 9h até às 6h da tarde. O endereço é Avenida Nazaré, número 800, só no telefone. O telefone é 69143399. De novo? 69143399. Firenze.